Uma cidade de 10 mil habitantes, dois candidatos à prefeitura, 30 mil reais em jogo. Essa foi a bete da política, que terminou em churrasco no município de Itamugi, no sul do estado de Minas Gerais. Aqui tá desse jeito, galera, no meio da rua, ó. Ó, no meio da rua. Fulvio Arantes foi o grande vencedor da aposta política entre ele e um amigo, também eleitor de Itamugi. E o pitaco sobre quem seria o próximo prefeito da cidade foi até registrado em cartório no dia 4 de outubro. De um lado, 20 mil reais de Fulvio contra 10 mil reais de seu colega, que juntos somaram 30 mil reais que já foram gastos, com muita carne e bebida para a população itamugiense. É, a política em Itamugi sempre é acirrada, né? Então, eu falei com o canguru, se ele quisesse apostar, eu ia apostar o dobro. E aí ele me ligou, falou que tava com o dinheiro na mão, eu falei, vambora. E aí ele dobrou o valor também, eu falei, não tem problema não, a gente dobrou o valor, registramos no cartório e deixamos o dinheiro na mão de um terceiro. E assim foi feito, no domingo que a gente ganhou, graças a Deus, né? Eu fui, peguei o dinheiro com o terceiro e dei pro pessoal beber cerveja e comer carne lá na cidade na segunda-feira. Bemos bastante, a gente chama a carne, tô de ressaca até hoje, sem voz, mas tô feliz. Além da aposta em dinheiro, outras prendas também foram colocadas em jogo, algumas que já estão sendo pagas nesta semana. Teve alguns micos também que foram pagos nesta semana aí, o pessoal anda de vestido em cima da caminhonete aí, tem uns vídeos aí passando nas redes sociais. E não é a primeira vez que o colega de Fúvio participa deste tipo de aposta. Na última eleição presidencial, ele também fez a sua jogada e na ocasião saiu vencedor. Já Fúvio não descarta a possibilidade de apostar novamente no cenário político no próximo pleito eleitoral. Ah, eu não sei não, viu? Porque a dor de barriga foi grande, mas vamos ver, né? Se Deus quiser o nosso candidato fizer um bom mandato, com certeza a gente aposta nele de novo, porque é uma pessoa muito boa e honesta e eu acredito que vai fazer um bom trabalho pra Itamugi. Se ele tiver coragem de apostar de novo, né?